Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Crescimento do agronegócio de MS é destaque na abertura da Expo Agro. As potencialidades e o crescimento do agronegócio sumatogrossense foram assuntos tratados durante a abertura da 56ª Expo Agro de Dourados na noite, desta sexta-feira, 13, no Parque de Exposições. Durante dez dias de feira, está sendo esperado um volume de 400 milhões de reais em negócios. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Chimenez, destacou a retomada presencial da maior feira agropecuária do Estado. Esses dois últimos anos exigiram resiliência, e com capacidade de trabalho estamos todos aqui para mais uma edição da Expo Agro. Somos um Estado forte e o agro não para. Este evento tem uma vasta programação técnica, além de ser vitrine e tendência de negócios, disse o presidente, que agradeceu o apoio de parceiros como o governo do Estado, Prefeitura, Câmara Municipal, expositores, além de toda a diretoria do sindicato, produtores rurais e do público que prestigia a Expo Agro. Destacando as potencialidades do agronegócio sumatogrossense, o secretário de Estado Jaime Verruc, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, disse que o Estado terá até o final do ano os melhores indicadores de toda a história, de 3,7 milhões de hectares de área cultivada. Com o apoio da Embrapa, segundo ele, chegará em 2025 a 5 milhões de áreas agricultáveis, com esforço e incorporação de novas áreas. O Estado é o que mais cresceu nos últimos 10 anos e somos líder em exportação de celulose. Mato Grosso do Sul tem a melhor suinocultura, a melhor atividade de produção por ano, isso é tecnologia e investimento. Somos o Estado que mais exporta carne de peixe, ressaltou o secretário. As potencialidades e a alta capacidade de produção do Mato Grosso do Sul, do Brasil, também foram mencionadas pelo diretor da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, Harley Nonato de Oliveira. Conforme ele, o país é capaz de alimentar 800 milhões de pessoas, produzindo com respeito e dignidade, sempre focado na sustentabilidade. A deputada federal Tereza Cristina agradeceu a todos aqueles que se dedicam ao agronegócio, que não medem esforços para produzir cada vez mais. Para ela, o agro não perdeu a sua força, a sua vontade, porque o produtor brasileiro é desprendido. Já o prefeito Alan Guedes destacou a retomada da feira presencial e os desafios do setor que leva alimentos à mesa de milhões de brasileiros e do mundo. Estiveram presentes na abertura da 56ª Expo Agro Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, Produtores Rurais, Expositores e Trabalhadores dos mais diferentes segmentos. Após a solenidade de abertura, ocorreu visita aos estandes. Sobre a Expo Agro A Expo Agro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expo Agro tem o patrocínio da Brama e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Empasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Governo Federal, Sicred, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigra. O post Crescimento do Agronegócio de MS é destaque na abertura da Expo Agro, apareceu primeiro em Diário Digital.